Salve família mascaína, sejam bem-vindos ao canal Cortes de Notícias do Vasco, o canal que você encontra todos os dias notícia, novidade, informações do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então já convido você para correr aqui embaixo, clicar no botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esquecer também de ativar o sininho de notificações que fica ali logo ao lado do botãozinho vermelho e deixar aquele joinha, deixar aquele like para dar uma moral para o nosso trabalho, beleza? Bom galera, agora que vocês viram a festa da torcida e o próprio Raniel deixou um recado para a galera, vamos atualizar a situação médica dos jogadores do Vasco. A assessoria do Vasco passou o seguinte comunicado, Léo Matos segue afastado por ainda apresentar um quadro de gastrointerite viral. Vitinho e Juninho evoluem de forma satisfatória e devem iniciar transição na próxima semana. Eric, por sua vez, apresentou um edema na coxa direita e vem passando por tratamento intensivo no Departamento de Saúde e Performance. O goleiro Thiago Rodrigues será reavaliado após o treinamento deste sábado em Muriaé. Vale lembrar que o Ulisses segue em pós-operatório e o Everton Jesus, esse já é um volante da base, Sarrafiore e Laranjeira realizam processo de transição. Ou seja, o goleiro Thiago Rodrigues ainda não está confirmado. Ele viajou com a delegação, ficou fora do último jogo por ter sentido dores no joelho direito, vai treinar, se não sentir nada, vai ser relacionado para o jogo amanhã. Se ele tiver ainda com um pouquinho de dor, o Vasco vai preservá-lo para o jogo da próxima rodada. Beleza? Mas o Vasco então tem desfalque certo. Léo Matos, Eric, Vitinho, Juninho. Além dos que já estão um tempo maior, como por exemplo o Ulisses, o Everton, Sarrafiore e Laranjeira. O Everton volante da base, não o Everton lateral direito não. Beleza? Salve família Vascaína, passando aqui para deixar um recado para vocês super importante. Nesse mês de abril tem novidade, tem novidade que você vai poder levar uma grana muito bacana para a sua casa. Nós, através de uma parceria que temos com o site de apostas 1xbet, iremos sortear nesse mês 3 picks. Um de R$ 2.000, um de R$ 1.000 e um de R$ 500. E tudo o que você precisa fazer é correr lá embaixo, no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje, clicar no link e usar o código promocional. Você vai fazer um depósito simples de, de repente, R$ 1.000. Não precisa ser mais do que isso. E automaticamente você já participará desse sorteio no final do mês. E além de você depositar, você dobra o valor do dinheiro que você vai colocar lá no site. Você pode fazer uma fezinha no Vascão ou em algum outro jogo aí que você queira. Então corre lá, primeiro comentário fixado. Não deixa de participar que você não vai se arrepender. Um grande abraço de Vascaíno para Vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!